A minha responsabilidade é o PU, a minha responsabilidade é o PU. E o resto de lá... O que a população tem que fazer? Tem óculos da Lácia, a gente tá pedindo 300 pra renovar o PU. E se ela gastou mais de 500? Daí, vai. Ó, secretaria de... Secretaria de óculos... 540 anos de cometer... Daí você vai morrer lá na sua parede? Como a gente falou de novo? É, tem mesmo! De repente, vai vir! Eu tava na minha mão, vai vir! Diga! 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 Obrigado. Obrigado.